Em homenagem às pessoas justamente no momento desse sábado, que viveu em tempo de chum. Caminha para a tarde feio em tempo, em um verão na chão, que encontrou carinhos, a lua da pátria, a pátria, a pátria, a pátria, a pátria, a pátria, a pátria. E o dia a pátria, o dia a pátria, a pátria, a pátria, a pátria. E o vencê, o plano de arroba no céu, que soa longe das pátria, a pátria, a pátria, a pátria. Oh, o meu arco não se abertou Mas se eu me despedir Cada noite do Brasil, eu venci Sonhar com a volta do irmão Com tanta gente a partir Com carro de foguete Chora a nossa Pai e a Mãe é gentil Chora a Maria e a Mãe é gentil Sonho no Brasil Mas sei que uma dor assim urgente Não há de ser imitimente Às vezes a chance da Uma dor na alma de um seu beijinho Queira a sua parecida Pode se machucar Aza, a estrela sempre está Sabe o som de onde está Fica contigo Ache Aplausos Aplausos Obrigada. Obrigada. Obrigada.